Imagina só essa situação, você pega um táxi para ir até algum lugar e quando chega no destino, o taxista te informa que a maquininha de cartão que ele usa só aceita a voz como pagamento. E tem que ser uma voz com um timbre específico, parecida com a do motorista, mas muito diferente da sua. E aí, você passaria a sua senha para o motorista numa situação como essa? Sem chance. Sem chance, meu nego. Eu sou Leonardo Gleisson, engenheiro de software e consultor em tecnologia assistiva para pessoas com deficiência visual. E esse é o canal Inclunet, um espaço criado para demonstrar que ser igual é mostrar que somos todos diferentes. A situação que eu narrei no começo do vídeo é muito comum entre as pessoas com deficiência visual, principalmente quando elas vão pagar suas compras usando o cartão de crédito em uma máquina com tela sensível ao toque. Essas máquinas, elas começaram a aparecer aqui no Brasil por volta de 2014 e uma das primeiras empresas que começou a introduzir ela aqui no Brasil foi o PagSeguro. E a justificativa é que essas máquinas eram muito mais baratas e poderiam chegar mais facilmente a pequenos comerciantes de todo o país. E a iniciativa funcionou de verdade. Hoje, milhares de comerciantes em todo o Brasil tem condições de oferecer melhores condições de pagamento para os seus produtos e serviços graças a essas maquininhas de cartão de crédito. O problema é que essa iniciativa espalhou aqui no Brasil máquinas de cartão de crédito que são inacessíveis para o público de pessoas com deficiência visual. E isso é um grande problema. E para contornar esse problema, em 2018, a Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços criou uma película e um aplicativo para ajudar as pessoas com deficiência visual a fazer as suas compras com mais autonomia e independência. O problema é que no caso do aplicativo, você tinha várias dificuldades, por assim dizer. Primeiro, ele não conseguia reconhecer muito bem o que estava escrito na tela da maquininha de cartão. E só isso já era um grande problema. Mas, depois de um tempo, as pessoas com deficiência visual foram percebendo que não era nada confortável você tirar o seu celular do bolso para apontar para a maquininha de cartão de crédito e deixar bem claro para o comerciante que você estava desconfiando da palavra dele. Isso é uma situação muito desconfortável. E eu fui uma das pessoas que falou isso para eles antes mesmo do aplicativo ser construído. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Esse e outros motivos foram os responsáveis por esse aplicativo basicamente ter flopado. E esse aplicativo já nem está mais disponível. Eu procurei tanto na loja da Apple quanto na loja da Google. E ele só não aparece mais nos resultados de busca. Mas eles também lançaram uma película que os lojistas podem colocar em cima de todas as maquininhas de cartão sempre que uma pessoa cega for usar a maquininha. E essa película, ela é distribuída junto com as máquinas de cartão com tela sensível ao toque. O que parece ser uma ótima ideia. Porque aí as pessoas com deficiência podem ter autonomia. O grande problema é que as empresas que fabricam essas maquininhas também mudam as interfaces, as telas dos aplicativos. E isso muda a posição das teclas do teclado também. Mas como se isso não bastasse, a gente ainda tem um outro problema. Que é, esqueceram de combinar com os lojistas, taxistas, motoristas de Uber e também com a maioria do comércio em geral. Porque sempre que você vai numa loja e tem uma maquininha desse tipo, pode procurar. Você não encontra essa película. Isso porque é muito inconveniente. Imagina o entregador de pizza vem com a maquininha e com essa película. Sendo que, na maioria dos casos, ele nunca vai usar. Então, essa iniciativa também não funciona. Mesmo com todos esses problemas, a Juíza Federal da Terceira Região, Silvia Figueiredo, negou um pedido de indenização de 10 milhões de reais em uma ação proposta pelo Ministério Público Federal, que tinha o objetivo de amenizar o sofrimento e o constrangimento que as pessoas com deficiência visual passam todos os dias por causa dessas máquinas de cartão. Já que a juíza entendeu que elas seguem o princípio da adaptação razoável, que é prevista pela Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU. Conforme eu falei no início do vídeo, todos os problemas causados pelas maquininhas de cartão de crédito com tela sensível ao toque, continuam acontecendo. E as pessoas com deficiência visual têm que divulgar seus dados pessoais para comerciantes em todo o Brasil. Agora, as iniciativas que a ABEX lançou nos últimos tempos falharam tanto no propósito como na forma de execução dos projetos. E, de fato, as pessoas com deficiência visual não foram beneficiadas pelas melhorias que eles dizem que fizeram. Com essa decisão, a gente perde a oportunidade de dar o exemplo para empresas que desrespeitam a acessibilidade e a inclusão das pessoas com deficiência. Sendo que a gente é um público consumidor, assim como qualquer outro, e poderia se beneficiar disso. Mas quando a juíza opta por não punir a falta de acessibilidade e a falta de respeito com a diversidade humana, ela está passando uma mensagem clara de que no Brasil vale a pena você desrespeitar a lei brasileira de inclusão e não oferecer condições para que as pessoas consigam usar com autonomia máquinas de autoatendimento, máquinas de autosserviço, tótens de autoatendimento. Nada disso precisa ser acessível no Brasil. As pessoas com deficiência não têm a menor chance de prosperar num país onde a justiça não multa empresas que espalharam durante 10 anos máquinas que não têm acessibilidade e que não fizeram, desculpa, gente, não fizeram o mínimo para que essas máquinas ficassem de verdade acessíveis. Hoje, nós temos smartphone com tela sensível ao toque e já existem máquinas de cartão de crédito mais acessíveis, inclusive, do que as máquinas com teclado. Agora, a gente não libera isso, a gente não populariza isso. Por quê? Porque é muito tranquilo você fazer produtos sem acessibilidade, você não é punido. Enquanto isso, pessoas com deficiência visual continuam sofrendo, continuam se desgastando, às vezes brigando com o motorista de táxi, brigando com o comerciante, não querendo pagar porque não quer passar a senha. E tá errado? Não tá errado. Felizmente, nós temos novas tecnologias como o Pix, que dão super certo e já nasceram com acessibilidade. Mas, olha, infelizmente, o Brasil precisa de um banho de realidade e de justiça em relação às pessoas com deficiência. Hoje, a gente não se sente respeitado e essa decisão é lamentável, mas, infelizmente, é o que a gente tem pra hoje. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar mais alguns links com algumas matérias sobre o assunto. Não esquece de comentar, curtir e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Por hoje é só, um abraço e até o próximo vídeo!